Eu já fiz, cadê a vacina? Eu era pequenininho de Plutão Até você veio do nada e me deu a sua mão E me fazer voar por onde eu jamais voei E com o passar dos anos, olha o que a gente fez É que eu era pequenininho de Plutão Você veio do nada, me deu a mão Depois me fez voar por onde eu jamais voei E com o passar dos anos, olha o que a gente fez Cato eu fiz meu corre, sem silêncio é sério Nem se quer mostrar, hoje eu boto qualquer Jordan Que eu quiser no meu pé, deixo eles na bota só falando Abaixo do rastreador, nego e sábado eu tô, eu sigo no meu plan Você vai, pra capsular do tempo panando Só relaxa, se quiser eu gato o palco na minha voz Cruz essa cidade pra te ver, baby É tarde pra gente se conhecer, me diz Qual foi a última vez que tu se sentiu feliz?